Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e o primeiro do nosso Patiflix de Sifu. Mano, sim, e não é a Sifu demo, é a Sifu completa mesmo, Sifu final, tá? Eu recebi acesso antecipado ao jogo, agradecer o pessoal da equipe de desenvolvimento games e principalmente o pessoal da Tel Games que me garantiu esse acesso e tá dando uma assessoria incrível com todas as atualizações, feedbacks, patches, mano, tem de tudo pra que a gente possa fazer um review incrível. Eu acho que nesse momento o que você mais tá curioso é ver o início do game, então eu decidi começar com o início do game e à noite a gente solta um reviewzinho do pouco que eu vou ter que avançar, do ali até o momento, tá? Eu vou avançar pouco porque a gente vai fazer Patiflix assim como a gente tá fazendo pro Daylight 2 em live, tá bom? Então sai aqui, foco na campanha e tudo mais, ele é um jogo mais linear pelo que eu vi e do nada ele fechou meu jogo aqui. Calma, Epic Games! O que vazou, gente? Pera aí, vazou alguma coisa aqui? É, porque quis compartilhar meus dados. Pausei e já arrumei aqui. Tudo bem, vambora. Enfim, então sem mais delongas, se você quiser assistir completo, link no top da descrição da playlist de Sifu. Conto com o seu like, com a sua inscrição e com o seu comentário. A ideia é zerar ele bem rapidinho na live, então, quer dizer, bem rapidinho não, perto do Daylight vai ser rápido, mas a ideia é zerar o Daylight e ele até o lançamento agora do Horizon, tá bom? Então, tem bastante conteúdo vindo por aí, você que não é inscrito ainda, não vacila. Vamos de novo ao jogo, o jogo tá totalmente, é, eu não sei, acho que as vozes não, mas pelo menos os textos estão totalmente localizados em português. E vamos ver qual que é o nosso Dom Pocongifu. Desculpa, vambora. Eu não joguei a demo, tá? Ou seja, eu literalmente não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Ataque pesado, Y. Nossa, já cheguei daquele jeito, hein? Ó, ia! LB, ataque leve. Caraca, ok, já começou bem legal. Pera aí, eu vou aumentar um pouco o volume pra vocês. Beleza, o LB é um bloquezinho. Ih, sai da minha frente. A finalização é sempre ali, beleza. Moleque, eu vim aqui numa escola de Kung Fu. Caraca! Tá, ilegal demais. É parry, então, beleza. O esquema aqui é de parry. Nossa! Que isso, velho? Moleque, cadê o que tava aqui atrás? Que isso, mano? Eu bati em todo mundo, velho. Que loucura. Tem um modo que eu congelo a câmera, beleza. Ah, essa porta eu decidi abrir. Tem uma esquivinha no R2 aqui também. Tô jogando no PC, tá? Pela Epic. Vocês viram quando vazou ali a tela da Epic, né? Não seja o Gantt, vascura o lugar. Caraca, mas eu senti que a gente já veio, tá meio... A gente tá meio criminal aqui, né? A gente... Eu não sei se a gente vai descobrir alguma coisa errada, né? Porra, mas tinha um... Caralho. O visual do jogo tá bem bonito, hein, mano? Porra. E o combate a princípio já foi bem legal. Ah, legal. Eu tenho como correr se eu segurar o RT, né? R2. Segura o RT. Por quê? Ai! Eu não entendi só por que isso aqui, tá ligado? Nossa! Que da hora! Preciso de barra de foco. Nossa! Tá, eu já gostei muito disso, velho! Cara, isso foi muito legal, mano! Nossa, isso foi muito legal! Acho que o foco tá meio errado na câmera, ou não? Deixa eu arrumar aqui o foco, guys. Desculpa, é porque eu tô me mexendo muito. Mano, foi muito legal! Ah, então a gente tem um modo slow mode, que a gente pode, tipo, escolher dar um golpe específico. Ó, ó, a banqueta, a banqueta. Iá! Vambora. Nossa, bom demais, velho! Que loucura! Ih! Você nunca devia ter voltado. Faz tempo. Terminaram que comecei. Esse foi. Vambora. Ai. Teve que a câmera demora muito pra voltar, tá ligado? Tá ligado? Rasteira forte. Bem! Nossa! Eu e você agora. Vem, vacilão. Vem, bem, bem. Vem. 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 Preferi esquivar porque eu tô errando muito, eu tô errando muito parry, mano. Ha, 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 ha! Moleque! Eita! Esse maluco tá com uma faca, mané. Ih, esse é o brabo. Yang. Of course. You've gotten slow, Sifu. Ah. You know why I'm here, don't you? Just step aside. You were a mistake. Ah. Ah. I should never have taught you. Now you know too much. By returning here tonight, you've given me a second chance. This time, I will do what I must. Oh! Ah, isso foi muito legal. Pô, mas eu quero ser o Sifu, eu não sei se eu quero ser o vilão. Ele tá lentão, mano, é o Sifu. Olha que merda. Golpe no... Tem! 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 Pô, eu vou finalizar a luta aí que o Sifu virou, mané, porque eu tava batendo bastante nele, hein, queria dizer isso aí. Mano, caraca, que jogo legal, velho. Peguei. Quando eu olho em seus olhos, eu não vejo nada, mas um filho assustado, assustado. Peguei. Tome. Tome. Ai, tomou! Você chutou meu saco, mané. Peguei. Peguei. Ah! Escolha seu personagem, Benino ou Benina. Eu vou ser Benino ou Benina? Eu vou ser Benino. Olha os vilões, os cinco bosses do jogo apareceram na minha frente agora. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Que bagulho animal, mano. Ué? Mas eu escolhi o Benino e tomei uma facada e morri? Não entendi. Mano. Slow Clap. Ele é filho do Sifu, mané. A gente é filho do Sifu. Mano, eu tô arrepiado. Eu tô quase chorando. Isso foi muito lindo, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É essa intro, meu irmão Caralho, que jogo da hora, velho O lutador Golpe no olho Nossa, mas desviar de ataque alto e baixo é difícil, hein A artista Essa vai ser treta, hein, na hora que rolar, mano Meu Deus Nossa Acion Nossa, ele é brava demais Peguei Mano, o jogo é muito difícil, ele já me meteu um monte de comando É ele O líder Sou da puta Nossa Nossa Nossa, velho, é muito bom, mano É muito bom Mano, se for a nosso pai, velho A gente quer vingar o nosso pai, mano Que coisa louca Fajar, o botânico Foi ele quem cortou minha garganta naquela noite É o primeiro da minha lista Ele está envolvido em uma gangue como botânico E nunca sai daquele armazém Ele tem um machete Um bigode E quem que é ele? Aqui em cima a gente tem Shan, o lutador Eu encontrei várias vezes quando era criança Nossos pais se conheciam como mestres do Kung Fu Eu não acredito que ele teve parte nas mortes deles Ele está envolvido no evento chamado A Queima Que vai acontecer no clube Tenho que ir até lá cedo quando não estiver muito cheio O clube Um infame clube noturno na cidade O dono é um bom amigo de Shan Eu me lembro do pai dele reclamando dele estar faltando na escola Parece que os clientes não são os melhores Entendi Então tá Mano, então a gente meio que vai fazer toda uma investigação, velho XP e habilidade Nossa, pingente Depois de cada morte, o contador de mortes do pingente aumenta Então, quando se levanta, você envelhece o mesmo número de anos Conforme os anos aumentam, o pingente gradualmente perde seu poder E as moedas acabam quebrando Se não houver mais moedas, você não poderá se erguer novamente A próxima morte te levará ao fim do jogo Estrutura representa sua capacidade de se defender e lutar Ela é afetada sempre que você leva um golpe Se você levar golpe demais, a estrutura acabará se quebrando Deixando você vulnerável a ataques por um curto período Defletir a parar ataques impede que a estrutura seja quebrada Evitar ataques regenera uma pequena quantidade de estrutura Você pode quebrar a estrutura de um inimigo atacando ou defletindo Aparando ataques Quando ela for quebrada, derrubo Alguns ataques não podem ser bloqueados Você vai precisar defletir a parar ou tentar evitá-los São indicados pelo brilho dos braços ou pernas do inimigo Outros ataques podem ser bloqueados ou defletidos Mano, tem várias mecânicas Depois de um fim do jogo ou desistir Você pode escolher o nível em que quer começar Entre aqueles que foram desbloqueados Você vai recomeçar na menor idade que tinha Quando começou esse nível Habilidades e melhorias desbloqueadas durante tentativas anteriores Serão perdidas Mas todos os itens e informações no quadro do detetive Além das habilidades desbloqueadas permanente Serão mentidos Eu sou? É um roguelike, mano? O que? Alguns ataques podem ser punidos com defesa correta Defletir ou evitar Defletir o ataque pode ser aparado Deixando o oponente aberto ou contra-ataque Evitar ou ataque será desacelerado Qualquer golpe ou inimigo durante a janela irá atordoá-lo O oponente de Arthur Duarte não pode se defender Deixando os vulneráveis Vários atendoramentos Mano Então a gente está fazendo uma grande investigação É um roguelike Onde a gente tem Uma questão aí De idade Ou seja Desbloqueio e reforço de atributos Encontrando nos santuários Aprenda habilidades Morrendo ou nos santuários Então conforme a gente morre A gente envelhece no jogo Por isso que a gente vai ter naquela questão Da passagem de eras Eu pensei que a história era contada Com o passagem de eras Mas não Redefinir a situação Passivo Mudar o comportamento Aí terminar o treinamento Mano Então Mano Mano Isso começou muito foda Isso já começou muito foda Muito foda Árvore de habilidades Foco do balanço 360 Ataque de foco Com armas de cajada Execute um ataque amplo Capaz de derrubar vários Mano Esse jogo é muito foda Mano Esse jogo é muito foda Muito foda E aí estão meus Pingentinhos da vida Mano E aí quando eu morrer Tudo Eu vou perder os upgrades E tal E vou meio que voltar O bagulho do zero Tá ligado O cortiço Tá Mas aí a única opção De missão que eu tenho Parece que é essa O cortiço Deixa eu ver como é que é Essa o cortiço É aqui Costumava ser um distrito industrial Quando o trabalho acabou Todos foram embora As gangues assumiram E essa se tornou Uma zona proibida Então vamos lá Que a gente vai fazer A investigação nos cortiços Ah Mas eu podia ter ido Para os lados Eu acho A gente olha pela janela Mano Mano O ponto Caraca Depois eu vou falar No meu review Mas o Sifu Ele tá saindo Entre o Dying Light E o Horizon Que são jogos de nome Muito grande Mas mano Vambora Nossa Eu tô doido De fazer live disso aqui Você tá maluco Bloquearam a entrada Do armazém Encontrou outra maneira De entrar Meu amigão E aí Avisa de novo então Eu tô trouxa Vai Esse já foi Já Você é o próximo Mano Nossa Minha barra Sobe muito rápido Mano Ele deu um pulinho Caralho Treinar com o UFO Vou pra bater nos viciados. Nossa, já peguei uma garrafa já. Já peguei uma garrafa. Nossa, moleque. Agora já puxei um multiplicadorzão ali. Pô, o negócio é tentar não morrer, hein, mano? Ai, ai, ai. Toma! Que perigo, hein, mano? Solta essa garrafa aí, vacilão. Você já me dá ela. Ó, 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 ó. Moleque Maú que eu tô batendo não tá escrito, hein Ai, mas também tomei Ai, me quebrou muito, caraca Calma Ai, tô quase morrendo Mano, é difícil demais, velho Eu tô muito, mano Eu tô muito miado, muito miado Acho que talvez morrer seja inevitável E eu não tenho cura, né, mano Que fita Ai, tem um modo foto ainda Além de tudo, tem um modo foto Ganhar umas coquicinhas da época Tão bonita, bom dia Acho que é o primeiro jogo da época que eu jogo com Uou, se esse jogo tá na época Vocês podem comprar usando meu código, viu Só digitar lá o código Opatife Pô, manda essa aí, mané Eu vou colocar o link pra comprar o jogo da época Eu nem tinha pensado nisso Cada um que eu derroto Eu recupero um pouco de vida Ou seja, eu preciso puxar umas brigas x1 E eu preciso não apanhar Porque conforme eu vou derrotando eles Ó, mais uma que eu derrotei rapidinho Minha vida vai recuperando um pouquinho, entendeu Aqui já vai ter dois Mano, eu não sei Eu acho que ainda Além de tudo, tem outros caminhos pra eu explorar Tá ligado Hum, ela tá com uma garrafa Eu tô tentando esquivar Ai, que é mais seguro Ah, morri, mano Contador de mortes Ele aumenta em cada morte É um jogo com contador de morte, velho Cada vez que eu morro eu ganho Mentira, que eu ganho uma habilidade nova 500 XP pra desbloquear Foco, rasteira forte Chute rápido Estima acima, Y Chute, ganjo giratório Y, Y, Y Gostei já Eu posso desistir Ou eu posso levantar Entendi, mano E conforme eu vou gastando as moedas Aí tem esse negócio de envelhecer Toda vez que eu desisto, entendeu Então, tipo assim, eu posso Fui pra 21 anos Agora eu peguei todos, velho Vambora Ah, mano Esse maluco é embaçado demais, velho Deve ter roubado ele desde o começo, mano Ué, mas... Por que eu recetei o número de... Ah, porque eu voltei no mesmo conflito E eu venci Então eu consequencialmente reduzi o número de mortes Eu ainda não entendi muito bem essa regra aí Eu vou tentar ler Se algum de vocês entendeu ela um pouco melhor Esse negócio dos amuletos aí E tudo, manda aí nos comentários, mano Que vai me ajudar um pouquinho Mano, o jogo é muito legal, velho Eu tô abismado de tão legal que é isso aqui Escolho uma recompensa Reserva de estrutura Aumenta a estrutura Aumenta a saúde quando abater Aumenta a durabilidade das armas Ah, mas eu não tenho pontuação ainda Mas eu posso... O custo é idade? XP, XP necessário Reserva de barra de foco Mais uma barra de foco Não tô entendendo Tá, aparentemente é isso aqui É onde eu posso pegar recompensas Certo? Então eu vou fazer o seguinte A primeira coisa que eu quero De fato é mais... Aumenta a saúde quando abater Eu acho uma boa Ah, mas eu gastei tudo Caraca, tá muito confuso Essa mecânica de... A mecânica de upgrade Tá muito confusa ainda pra mim, mano Então assim Tome Tá bom E ó, já tenho outros caminhos Pelo jeito aqui, ó Ou eu tenho um caminho por trás Mas eu vou fazer o primeiro caminho Que tá aparecendo no meu olhar aí Ah, talvez eu precisei fazer isso aqui, ó Ih, boss Boss fight Peguei Não é boss não Era só um cara grandão Se eu aperto o LB Eu dou parry Se eu aperto o LB e seguro Aí ele fica tipo de um jeito, ó Que conforme eu dou a direção Ele vai pra um lado Entendi Então tipo assim, ó Parry Pá Aí não, não dei parry Aí se eu aperto pra cima Ele pula Ele sai de golpe de baixo Pra baixo Ele esquiva, ó Pra um lado e pro outro Pra trás e pra frente Quero ver Beleza Eu não usei minha barra de foco ainda Mas vambora Na próxima luta eu uso Tome Cara, eu só não entendi ainda direito A parada da morte Porque pelo que eu entendi A morte é meio que cumulativa Quanto mais eu morro Mais idade eu ganho Tá ligado? O primeiro já foi Caraca, eu sei Buscando o cano Calma, calma, calma Eu tenho que ser inteligente também, né Beleza Um bloco O parry é importante demais, mano Ai, o cara Eu me engançoa Eu me engançoa Eu me engançoa Fila da mãe Tá, morte, mais uma Vou levantar, foda-se Fui pra 22 anos, é isso Só quando eu ganho a luta Ah tá, se eu acumular mortes Porque agora se eu ganhar essa luta aqui Eu vou resetar essa contagem aí Agora eu e você, vacilão Esse é brabo, mano Esse maluquinho é o fortinho do rolê aqui, velho Mano, duas mortes Agora se eu levantar eu vou ganhar mais dois anos, é isso Ah, eu fui pra 24, velho Ah, tá Só que agora eu acumulei, eu reduzi uma Porque eu venci esse conflito, o problema é que se eu morrer Nossa, eu não usei minha barra de foco Nesse maluco, eu devia ter usado minha barra de foco Nele, mano Folheto do clube, investigar A queima 10pm O clube, era onde eu esperava enfrentar Sean Eu ouvi um dos bandidos falando sobre apostar em alguma coisa Que vai acontecer lá essa noite Mano, não é possível Que jogo, mano, que jogo foda Que jogo foda Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô desconcertado Desconcertado, mano O jogo é muito bom, velho Ih, ele já tá com fumacinha, ó Esse foi Moleque, as finalizações são muito Mano, mano, mano Molho de chaves Vai ser muito mais fácil andar pelo armazém com essas chaves E é isso, mano Então, tipo, tem os avanços da história Mano Notas Dinheiro de droga Dinheiro de extorsão, sem dúvida Dinheiro de assassinato também Mano, para Para, 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 para Isso aqui é muito bom, velho Isso aqui é muito bom, velho Muito bom, velho Portão de metal Investigar Esse portão mantém o dinheiro sujo e insegurança Então eu vim pelo lado certo Porque, na real, acho que se eu tivesse vindo por algum outro caminho Eu acho que eu não conseguiria abrir esse portão Será? Olha, eu tô com o meu esqueminha de habilidade aí É que na hora da briga, mano Eu não quero parar para usar esse bagulho, tá ligado? Essa briga aqui vai ser boa Vambora Você está bem mais rápido Mais rápido Nós temos uma cidade para trazer Vambora Vambora quer tudo Está transmitido Você está certeza com isso? Vambora Ai! Goddamn! Putt-me no fire! Shhh! Shhh! Eu não sei se eu gosto muito da esquiva na R2 não, mano Meu amigo, eu morri de novo Mas, mano, eu só tenho que passar por aquela porta, velho Ah, eu posso desbloquear habilidades quando eu morro, né? Com armas de cajadas, uso de um ataque amplo capaz de derrubar vários inimigos 360 swing, eu quero Pode desbloquear, levanta 25 anos, mano, eu comecei com 20, velho Beleza, peguei, mano, 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 mano Ah, mano, mais uma morte, velho, eu vou envelhecer mais Caguei E eu posso gastar XP pra aqui aprender dois golpes Pra aprender golpes, tá ligado? Só vou levantar, mano, porque eu vou guardar XP pra miupar depois quando eu achar outro totem Tem 27 anos, velho Ah, minha barbinha, minha barbinha Cara, vamos fazer a investigação agora que eu acho que é importante Flor roxa A flor usada pra criar a névoa roxa Que deve ser a droga do rolê aí E... Eu não ligo, me esperando sai do caminho Esse já foi primeiro já Vambora Tum Nossa, moleque, aqui foi, hein Aí, ó, esse que eu queria, mano Só que será que isso aqui é temporário? Eu não entendi, só isso aqui ser temporário Recuperação de estrutura, aumenta o ganho de estrutura e evitar com sucesso Aumenta a recuperação de foco ao aparar Ai Pô, mas só... Ah, só... Pra cada vez que eu pego um totem desse eu posso subir um nível, beleza Independente do ponto que eu vá usar ou não Eu só não tô entendendo ainda o prejuízo de desistir Eu sei que de alguma maneira eu vou perder o progresso, né O progresso de personagem, pelo que eu lembro Cartão de acesso Um cartão de acesso pra sala no santuário A sala tá trancada Parece a sala privativa de alguém Hum, tá E a minha chave, pelo jeito, não funciona Beleza Quem é? É o botânico Gostei do seu ataque, achei ele bem lentinho, no final das contas Fazer mais fácil do que seus capangas Ai, não é não Eu soube Você 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 Vai me quebrar a defesa. Nossa, ele é muito rápido, mano. Toma, golpe no... Peguei, velho. Filho da mãe. Ai! Ai! Cara, o maluco cresceu todas as plantas ao redor, velho. Olha essa boss fight, mano. Meu amigo. Tentei esquivar, mas não deu, não. Mano, ele mandou aqui, ó, no pescocinho de novo, mano. Mas tudo bem. Entendeu o chute rápido. Então, mano. Aí a boss fight é a hora que o bagulho vai ficar louco. Porque agora eu vou provavelmente acumular mortes, né? Fiu. 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 Moleque, agora eu vou acumular morte, velho Eu vou acumular morte, mano Mas eu vou ter que fazer, mano Eu vou ter que fazer 30 anos, velho E ele tá com meia vida ainda, mano Ah, eu desviei, velho Porra, me seguiu a faca, que merda Ele vem sendo empurrado pra recuperar o equilíbrio Nossa, uma das moedas já quebrou, mano 33 anos, irmão Nossa, a aparência vai mudando Muito tesão isso, mano Peguei Vingança Mano, o tempo passou, de fato A gente tá lá no dojo do nosso pai Agora que eu reconheci A arvorezinha começou a crescer Mano, só que eu preciso dar uma olhada em uma parada antes Porque assim, eu ainda não entendi Então a gente vai tentar entender juntos aqui Eu vou abrir o nosso quadro investigativo A gente conseguiu caçar o primeiro Tem coisas pra descobrir neste lugar Então a gente tem algumas marcações Uma, duas, três, quatro marcações Além dessa porta secreta Rolo o compressor Ele aguenta os golpes e tenta me agarrar Tá, mas esse aqui eu bati, beleza Mano, a gente fez Uma boa escolta Mas eu preciso entender novamente isso aqui, mano Ó, depois de cada morte O contador de mortes do pingente aumenta Isso a gente entendeu Então, quando se levanta Você envelhece o mesmo número de anos Isso a gente entendeu também Conforme os anos aumentam O pingente gradualmente perde Se eu puder Se eu puder e as moedas acabam 30, 40 Provavelmente deve ser 30, 40 50, 60 Aí dos 60 deve ser uma moeda só Se não houver mais moedas Você não poderá se erguer novamente A próxima morte te levará ao fim do jogo Então a gente vai chegar numa idade muito avançada E aí vai resetar o game Né, ok E aí vem o fim de jogo e desistir Depois de um fim de jogo ou de um desistir Você pode escolher o nível em que quer começar Entre aqueles que foram desbloqueados Ok Você vai começar na menor idade que tinha Quando começou este nível Habilidades e melhorias desbloqueadas Durante tentativas anteriores Serão perdidas Mas todos os itens e informações No quadro do detetive Além das habilidades desbloqueadas Permanentemente Serão mantidos Então aqui Esse quadro é mantido As nossas habilidades individuais Que a gente vai upando Se perdem Mas, por exemplo Agora eu tenho um novo nível Eu tenho, por exemplo Agora, ó Eu fiz o cortiço, certo? Eu vi 13 de 17 coisas E peguei as duas chaves O clube agora Eu vou começar ele com 30 anos Que eu acho que é o que eu tenho agora, né? Como é que eu vejo? Personagem Estou com 33 anos Essa é a minha idade mais nova Ou seja Na próxima vez Vamos supor eu morrer Aí eu falei Puta, mano Eu cheguei lá no final 70 e poucos anos E aí eu me enrosquei Putz Então o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou ter que voltar no começo Com os 20 anos E vou ter que começar A tentar chegar nos próximos níveis Sem... Morrendo menos Ou seja Envelhecendo mais devagar Cara É muito bom É muito bom É muito, muito, muito bom Eu liberei Foco no balanço Então com uma barra longa Eu posso dar um 360 Que derruba uma galera Eu tenho o chute rápido E eu tenho o chute gancho Talvez esse aqui Seja o temporário Eu não sei os outros Se os outros são fixos Esses upgrades Eu ainda não entendi Porque ele fala Que tem uns upgrades fixos Esses ainda eu não entendi Você ganha XP X permite comprar habilidades Para a tentativa atual Quando a habilidade é comprada Você pode consolidá-la Para desbloqueio permanente Em todas Então existe sim Um jeito de desbloquear Elas permanentemente Então por exemplo Eu gosto do chute rápido Eu gosto do chute É que até agora Eu não entendi Como é que faz ele Mas acho que é Y E você não segura o Y Então tem alguma maneira De manter ele fixo Eu não sei como que é Mas existe um jeito Então é isso mano A ideia é que a gente Consiga zerar o jogo Passar o máximo De fases possíveis Envelhecendo O mínimo possível Certo? Como que a gente não envelhece morrendo Então eu posso fazer uma tentativa agora E tentar zerar o jogo de primeira Mas provavelmente vai dar ruim Porque eu vou chegar no final Lá no último mapa Com 60 anos Sem nenhuma moedinha Tendo que não morrer Mas muito forte E aí a hora que eu vou falar Vixe mano Não tá dando Aí eu vou ter que voltar no começo E fazer tudo de novo Tentando morrer o mínimo possível Mas agora Com os desbloqueios liberados Ou seja Então até vale a pena Seguir avançando O máximo possível E resetar sempre Mano Foda Mano Foda Foda Eu vou parar esse vídeo por aqui Eu sei que você vai querer mais Se você assistiu até aqui Você quer mais Então deixa o seu like Comenta E muito importante pra mim Se você puder compartilhar esse vídeo Mandar pra galera Mais tarde eu vou fazer um videozinho Do Sifu Não deve ser Patflix ainda Mais um né Mais um episódio Eu tenho que soltar o Patflix De Dying Light Mas eu quero soltar um vídeo Explicando o Sifu pra galera Porque mano Eu achei Sensacional Olha a minha aparência Caraca mano Esse aqui é meu pai agora O meu pai né Ele usava a foto Provavelmente do meu avô Ou do mestre dele Só que o nosso mestre Foi o nosso pai Foi o Sifu Sifu é o nosso pai Nosso mestre Porra Mano Mano Eu não tenho o que falar Sério Eu não tenho o que falar Ah eu tenho que dar um intervalo Não é segurar Bati-bati E quando ele volta Eu vloom Entendi Tem a ver com a postura Então se eu aperto o Y rápido Ele dá a sequência de ataque pesado Com cotovelada Agora se eu dou dois Parei e solto Aí ele dá o chute giratório A real também é que eu acho que ao longo do game Tipo eu vou aprendendo a ser um pouco mais calmo Tá ligado? Porque a princípio mano Eu tô com Tá Pra baixo ou pros lados É sempre o mesmo movimento E só pra cima que é diferente Pra baixo e pra cima que muda Ok Mano Bom pra cacete Bom pra cacete Ó Quer mais? Deixe seu like Se inscreve Comenta aí Mais tarde Um videozinho Que eu vou explicar As mecânicas do game Pra galera E o Patflix vai seguir Também devo jogar em live Hoje Amanhã em live Junto com o Dying Light Então vai ser meio difícil A gente distribuir bem Os vídeos Mas vai rolar dois Patflix Com a meta de zerar os dois Até chegar o de Horizon Pra gente também poder mergulhar 100% no Horizon Que tá chegando Meu Deus Que mês Muito obrigado pelo apoio Pelo carinho Tamo junto Link da playlist No top da descrição Caso vocês estejam chegando Aí sei lá Uma semana depois Que o jogo lançou Vai ter mais episódios Playlist no top da descrição É nóis Um beijo Tamo junto Fui